Mãe, olha a água! Deve estar pertinho, né? Eu já... Está tendo medo, Jardim, já. Já sentiu? Olha! Você cuida para não cair. Está lindo? Tem que olhar pelo chão. Agora é só cedo, viu? Não, Rafa, você está com o celular, Felipe? Não, você não chega. Cuidado! Você está com o celular, né? É diferente. Viajando para Mato Grosso, a parecida dos pavos. Conhece. Amém, você não cana? Tchau, tchau.